Fala de quem agora? A Luana Piovani já tá falando eu te amo pro novo peguete dela, Fabiola. Gente, olha só, o patinador Marcel Sturmer fez 34 anos ontem, até aí e daí, né? A Luana foi lá e comentou numa foto dele, sabe o que ela escreveu? Eu te amo, eu tirei a fota. Já tá em português a fota, já é em português. Eu tirei a fota. Eu te amo, eu tirei a fota. Eu passei o nível contigo, eu sou contigo, meu amor. Deus te benza. Ela já tá misturando um pouco a língua portuguesa de Portugal com a língua portuguesa do Brasil, brasileira. É isso aí, olha lá. Que bonitinho. Começou a falar com o cara outro dia, mas que bom, né? Mas é uma paixão repentina. É, mas é porque o Scooby já falou eu te amo pra Anitta. Então ela tá falando pra não ficar por baixo, né? Eu já venho na casa. O que você tá falando aí? Não é nada. O que você fala? Ela fala sozinha, né? Semana que vem é na casa, então. Será? Já tá? Já tá evoluído. Já tá evoluído. Já tá evoluído demais. Mas ela não aceita até hoje a separação do Scooby. E o Scooby deve ficar com a Anitta. Ai, meu. É doido cotovelo. Muito, 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 eu acho. Muito. Cotovelão a cerca do... E é pai dos filhos dela. Não, eu tô com pena da lua pio, viu? Por quê? Acho que eu vou até chorar. Tu vai chorar? Chora. Não, é sério. Eu não vou chorar, mas eu tô com pena da lua pio. Sério? Ah, porque não é fácil, né? Mas, meu, o amor quando acaba, acabou, cara. Vai fazer o quê? Tá bom, mas tá difícil pra ela. Acho que ela tratar... Ela começou a ficar cara outro dia, já tá falando eu te amo. Acho que isso é desespero. Você acha que ela tratava o Scooby no chicote? É, no chicote? Você acha que ela tratava no chicote, davam as chicotadas dele? Por isso que ele foi embora? Não, porque ela tem uma personalidade marcante. A personalidade dele é forte. Ela é daquelas que mandam. Você é ele forte, né? É, portanto, ela acabou brigando com todo mundo, processando um monte de gente aí. Eu acho... Eu acho um barato o jeito que ela reage a certas coisas. Você gosta de mulher selvagem? É, eu acho bacana, entendeu? Fala na cara. Entendeu? Não tem medo, não tem meio termo. Mas é por isso que eu tô falando. Por isso que ela... Mulher durona. Ela não aceita ter perdido o cara, o marido pra Anitta. Eu gosto, acho que a mulher tem que ser durona mesmo. Entendeu? Tem que ser durona.